Bom dia, irmãos, amigos. É uma alegria muito grande estarmos juntos com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesse trimestre estamos estudando Chamada para Adoração, quando é abordado os livros de Levítico, Número e Deuteronômio. Quando a gente começa a nossa caminhada, nós precisamos avaliar qual o nosso relacionamento com Deus. O que significa essa prática de adoração? Moisés, então, começa a ensinar ao povo e mostrar que a prática da adoração começa num relacionamento. Num relacionamento de obediência, obediência ao Senhor. Vamos orar a Deus? Pai querido, eu te dou graças pelo teu amor, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. E agora te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, nos ensina, nos orienta, mostra-nos o teu querer, pois é na presença de Cristo que nos colocamos nesta manhã. Amém. Amém, Senhor. Caminhar no livro de Deuteronômio é olharmos para esse livro como algo, como uma lição de reforço e não como uma segunda lei. Apesar de, no grego, a palavra Deuteronômio significar segunda lei, vamos entender que é uma atividade de reforço para que o povo não se esqueça da lei que recebeu do Senhor. Além disso, nós temos uma nova geração entre o recebimento da lei e o decálogo nas duas pedras e essa geração que está entrando em Canaã. Então Moisés, então, toma da palavra para poder lembrar ao povo o compromisso que eles têm com Deus, lembrar ao povo a responsabilidade que eles têm com o Senhor. Tanto que no capítulo 1, no versículo 1 a 3, ou seja, na abertura do livro, fica muito claro qual o objetivo deste livro quando diz assim Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel, no deserto, a leste do Jordão, na Araba, de fronte a Suf, entre Parã e Toféu, Labã, Azerote e Dizaabe. Em onze dias se vai de Oreb a Cadesbarneia, pelo caminho dos montes de Seir. No quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Ou seja, Moisés junta o povo como se fosse assim, uma revisão final, um checklist para podermos entrar na terra prometida pelo Senhor. Vamos fazer um checklist, vamos aprender quem se esqueceu, vamos lembrar de tudo aquilo que é o propósito, de tudo aquilo que é a vontade do Senhor para que o povo do Senhor entre na terra prometida. Seria então, olharmos para o livro de Deuteronômio, seria a mesma coisa daquela aulinha de revisão. Para que você não fique reprovado na prova e passe com louvor. Então, nós temos aqui a revisão da lei, a revisão do relacionamento que Deus espera ter com o Seu povo. Importante observarmos que o texto áureo está no capítulo 4, podemos repetir juntos. Então, começa com a seguinte pergunta, você tem procurado o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como é que está o seu relacionamento com Deus? Jesus, quando no seu ministério, ele resume a lei em duas, duas obediências, que estão relacionadas a uma palavra amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente vai para esse estudo hoje, quando a gente começa a pensar sobre a prática da adoração, eu quero te chamar ainda a atenção a todo o capítulo 4, mas principalmente a porção que vai do versículo 23 até o versículo 29, que é o nosso textuário. Deus está dizendo que o povo precisava se manter santo, consagrado, separado, afastado dos costumes pagãos, dos costumes dos outros povos que não conheciam o Senhor. Então, Deus está chamando o povo a uma responsabilidade, Deus está chamando o povo a um comprometimento com Ele. É interessante observarmos que todos os povos, ou todas as nações que estavam na terra, foram retiradas para a entrada do povo de Deus. E aí, ao mesmo tempo, hoje, no nosso contexto, nós não vivemos separados, mas nós somos chamados a uma vida de santidade, como a própria palavra do Senhor nos ensina, sede santo, porque é santo aquele que te chamou. Então, nós somos santo, porque o nosso Deus é santo, e nós precisamos buscar uma vida de santidade, mesmo vivendo nesse mundo. Mas não foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel, então, a nação de Israel, ela foi chamada por Deus, Deus cumpre a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. O povo está já vendo a terra prometida, já estão se preparando para entrar na terra prometida. E nesse preparo para entrar na terra prometida, Moisés junta o povo e começa a ensiná-los. Ou seja, estamos no 40º ano, o povo peregrinou pelo deserto, tem muita criança, tem muitos jovens que não conheceram a experiência, lá do Sinai. Mas agora vão observar, ou vão reaprender, ou vão aprender, a partir dos ensinos de Moisés, que obediência é o que Deus espera do seu povo. Mas aí, no versículo 4, a gente vê já quase como uma palavra profética, ou seja, Moisés como profeta, dizendo a desgraceira toda que iria acontecer com o povo, porque o povo não ia obedecer ao Senhor. E quando nós temos um coração desobediente, nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos do Senhor, assumimos consequências desastrosas na nossa vida. Observe o que diz, a partir do versículo 23, o capítulo 4 desse livro, do livro de Deuteronômio. E quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se romperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo com que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão cultos a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E aí nós chegamos no versículo de número 24. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Fica a pergunta. Precisava o povo de Israel passar por tudo isso, que a história nos mostra que eles passaram depois, já que eles conheciam qual era a vontade de Deus, e a única coisa que eles precisavam fazer era obedecer. Nada mais. Era só obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Ao mesmo tempo, quando a gente continua caminhando ainda neste livro, no capítulo 6, versículos de 4 a 9 de Deuteronômio, a gente continua aprendendo que o Senhor é um Deus relacional, Ele é o único Deus e Ele quer se relacionar comigo, com você, como filhos. Diz assim, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que eu chamo a atenção sua, é que, mesmo no Antigo Testamento, nós já aprendemos que o meu relacionamento com Deus, da mesma forma que Deus esperava que o seu povo estivesse se relacionando com Ele, fosse um relacionamento de amor, de pleno amor, de grande amor. Deus é o único. Quando eu entendo que Deus é o único, Deus é salvador, Deus é Senhor, Deus é criador de todas as coisas, nós precisamos olhar para a unidade desse Deus que nos ama, e no seu amor, tem nos chamado a termos um relacionamento de plena intimidade com Ele. Precisamos também observar que Deus espera a reciprocidade de amor, porque Ele nos amou, e como o próprio texto bíblico diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É através do amor de Deus que aprendemos a vivenciar essa experiência de amor. da mesma forma que Moisés estava ensinando ao povo ali, trazendo a memória do povo aos mais antigos, ensinando-os mais novos sobre a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade começa no nosso contexto familiar, e ela vai ampliando para a nossa vivência entre nossos amigos. As pessoas precisam conhecer e as pessoas precisam compreender que nós temos um Deus que é todo poderoso. Por isso, o texto bíblico diz, ensina com persistência a seus filhos. Ou seja, a palavra persistência é não pare de ensinar, ensine sempre, continue ensinando. E ensinar é muito mais do que eu fazer uma simples leitura. Ensinar vem de eu falar, ensinar vem da minha vivência, ensinar vem do exemplo. Tanto que Jesus falando sobre ensino, ele diz que a nossa missão como igreja é fazer discípulos. Não adianta nada você fazer discípulos na rua, se você não estiver fazendo discípulos dentro de casa. Também, outra coisa importante, não tem tempo oportuno para se falar da palavra de Deus. Aprendemos ainda, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. a vivência na palavra de Deus, ela tem que ser algo pleno, real. Já aprendemos, já no Antigo Testamento, que não existe essa distinção na vida do povo de Deus entre sagrado e profano. Nós somos consagrados ao Senhor, e o sagrado está onde nós estivermos, se nós realmente já tivemos uma experiência pessoal com Cristo, e deixamos que Ele habite na nossa vida, em nossos corações. E aí, então, quando a gente continua a caminhar com essa palavra, a gente aprende que as pessoas têm que ver a palavra de Deus. na nossa... na nossa...